Olá pessoal boa noite estamos começando aqui nosso bate-papo de hoje essa segunda-feira pelo menos aqui no rio linda de sol uma noite bonita com a temperatura amena boa hoje é o dia do rock né dia do rock nacional e eu acho que a gente precisa colocar mais energia mais alegria mais força para a gente enfrentar essa realidade de hoje né eu gostaria de dizer a vocês que para essa conversa de hoje eu convidei uma pessoa porque eu tenho uma admiração imensa imensa é uma pessoa que que eu aprendi a conhecer melhor de perto e é uma pessoa profundamente generosa um grande ator brasileiro talentosíssimo né e ele simplesmente aceitou esse convite para minha honra e privilégio para conversar conosco aqui hoje um pouco sobre a arte sobre a vida sobre a sua atividade política né sobre tudo que a gente tem tem feito aí nesse período como ele tá encarando tudo isso e como que nós vamos é pensar o futuro né futuro mesmo que é esse que a gente tem que pensar enfrentar os problemas agora e também enfrentar o futuro eu quero ver se eu já vi que o fábio tá por aqui é eu vou chamá-lo para que a gente possa conversar eu eu penso assim gente eu sei que os comentários são super importantes para nós os comentários são super bem vindos incorporam é de forma bonita assim a fala de vocês mas eu vou vou tirar os comentários para possibilitar a gente ver melhor o fábio e a gente poder conversar bem concentrado bem focado e ao final eu abro os comentários para a gente conversar um pouco bom então eu vou chamar aqui o fábio e o fábio e o fábio já tá aí deixa eu ver se ele tá tô esperando a galera para aí e aí e aí e aí olha eu tava vendo eu tava vendo a sua apresentação eu tô eu que tô honrado porque você 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 eu acompanho de perto né nós somos enfim admiradores mútuos e o trabalho que você vem fazendo realmente é de tirar o chapéu assim e e há muitos anos né desde muito tempo você já tá no sétimo mandato mas foi deputado estadual enfim você que vem defendendo muito o cidadão e a cultura e e os direitos humanos isso é muito parabéns parabéns geralmente as pessoas falam lá no congresso não sei malham 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 mas é porque desconhecem pessoas como você fábio querido eu te agradeço demais eu sei que nós temos uma relação de afeto de amizade uns anos para cá a gente tem se aproximado mais eu aprendi a te conhecer de perto e ver a pessoa incrível que você é eu não sei eu não sei se você tá me ouvindo tá né aqui entrou uma parecia que você ia parar aí sua conexão você tá você tá junto e tá dando uma tá dando uma travada assim uma tremida será que será que sou eu ou é você eu sou eu ou é você fábio agora eu já não sei o sinal aqui tá dá uma olhada se é você ou se sou eu tá tá ruim meu sinal para você também eu não consigo te ouvir assim é parou você quer que eu encerre e abra de novo agora voltou 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 pra você mas você pra mim tá tá bem nublado assim não tá nítido você tá me ouvindo tá contínuo não tá contínuo tá interrompendo eu posso encerrar e voltar o que que você acha o que que você acha eu posso sair e voltar você quer sair e voltar aí você se senta e eu te puxo de novo oi? tá bom então faz isso pra ver se é você ou sou eu então eu vou sair você sai e volta vamos ver a hora que o Fábio entra de novo pra eu puxá-lo de volta é um prazer enorme pra mim conversar com o Fábio e conhecer um pouco mais e deixar que vocês também ouçam um pouco mais o Fábio pra gente poder conversar e e destrinchar um pouco né essa realidade um pouco da vida profissional um pouco da arte um pouco da relação familiar tudo isso é nesse momento é muito importante hoje eu conversava com com pessoas que falavam da dificuldade né do confinamento da dificuldade de encarar esse momento difícil e a gente precisa ir trocando muito conversando muito pra que a gente possa ir se encontrando no outro e suportando esse momento de dificuldade de adversidade de muita dor em que a solidariedade é fundamental mas não só no discurso mas também na prática né na vida real porque solidariedade não pode ser só uma palavra né é um valor que precisa ser exercido na prática na vida então nós precisamos exercer a solidariedade cada um na sua forma na sua possibilidade no tamanho que pode né seja fazendo o que as comunidades estão fazendo dividindo muitas vezes o pouco que tem muitas vezes fazendo redes de solidariedade como os artistas têm feito muitas vezes com contribuição possível financeira em algumas em algumas redes que se abrem mas também fazendo o que a gente está fazendo no congresso né tentando aprovar leis aprovar orçamentos os recursos para que vários setores possam funcionar e trabalhar então eu eu quero muito assim que a gente possa conversar com o Fábio que tem essa militância e que vai também dizer para a gente como ele funciona né e como a solidariedade para ele deve funcionar eu não estou conseguindo ver se o Fábio entrou deixa eu olhar aqui deixa eu ver deixa eu puxar ele de novo deixa eu ver se ele entra ei, agora foi não, eu estava tentando te avisar que eu estava mas como está desativado o comentário eu não consegui te avisar aí eu te passei pelo zap eu estou aqui, estou aqui, estou aqui mas o zap eu não vejo agora também no celular pois é eu falei, bom, vai ter que ser uma coisa mediúnica e foi e foi eu dei um tempo eu dei um tempo para você se organizar bom Fábio, eu estava falando aqui que a solidariedade não é só uma um discurso precisa ser uma atitude e eu sei que você você tem essa atitude na sua vida sábado mesmo eu vi uma entrevista que você deu numa grande rede de TV falando do Natan que é um menino que foi para fora do país a partir de um apoio seu e o apoio que você articulou e deu um resultado incrível foi linda, foi emocionante essa entrevista foi muito bonita seria legal você falar disso e falar também de outros projetos outras atuações que você tem nesse campo da solidariedade nesse momento tão duro tão difícil para a vida das pessoas em que algumas pessoas têm pouco de vida e o pouco que têm criam rede de solidariedade vocês como artistas têm entrado em muita coisa fortalecendo essas campanhas de solidariedade também e tem você, ativista movimento social atuando também nisso você podia falar um pouco disso para a gente que seria ótimo a gente abrir com esse sentimento solidário e coletivo bom, já que você falou do Natan imagino que tenha gente que não bom, primeiro boa noite a todo mundo imagino que muita gente não tenha visto mas foi uma corrente que foi feita e ele que nasceu na Mangueira enfim, ele está agora no último período de uma universidade em Salzburg na Áustria e a partir enfim, de todo de toda uma engrenagem de apoio eu dei violino aí a Nextel na época fez uma campanha publicitária para ele a universidade deu a bolsa de estudos só que ele agarrou isso ele agarrou e foi e ele já tocou ele já tocou em Berlim ele já está tocando só que o que eu mais queria chamar atenção para isso é que ele poderia agora né, Jandira? no momento em que ele está se formando ele falar pô, agora eu vou sei lá vou vou brilhar vou levar minha vida vou ganhar minha grana vou ser o melhor violinista do Brasil do mundo e o que ele falou foi o contrário disso ele falou o que eu quero é voltar para o Brasil abrir uma fundação abrir a minha fundação e e repassar e repassar essa oportunidade que eu tive repassar essa oportunidade para para músicos para para jovens que querem estudar música e que não tiveram essa oportunidade ainda então isso para mim foi de uma beleza porque é não reter aquilo que você ganha é você repassar e a pessoa que recebe repassar esse é o conceito de sociedade que eu acho que eu que eu valorizo assim porque é claro que a gente tem as coisas que a gente quer ganhar para a gente e tal mas o excesso principalmente nesse momento de pandemia a gente vê o quanto que ele é desnecessário porque a gente tem tantas outras prioridades nesse momento como repensar a nossa posição no mundo e a nossa relação com o planeta a gente se comporta como como sendo donos do planeta né então a gente sai por aí desmatando a gente sai enfim né e e o planeta tem milhões de outros seres que devem ser respeitados e mas enfim eu participo de várias coisas né que desde sempre já fiz campanha para câncer de mama já fiz campanha para várias coisas sempre sempre fiz isso com muito de uma forma muito orgânica assim porque eu acho que o meu trabalho eu sou ator eu vou lá faço meu trabalho dirijo as minhas peças produzo o teatro é e colho frutos desse trabalho né é mas eu acho que também a partir do momento que a gente passa a ter uma voz e ter uma escuta a gente tem que marcar nossos posicionamentos assim eu acho que se omitir nesse momento né e nesse momento que eu estendo assim os últimos né pelo menos três décadas enfim agora por exemplo agora no final de maio enfim um policial em São Paulo pisoteou sabe pisou no pescoço de uma mulher que foi a mesma cena que a gente viu sabe um PM de São Paulo então assim joga a mulher no chão arrasta a mulher pisa no pescoço dela então assim isso já não dá mais é uma coisa que a gente olha e fala meu Deus do céu sabe e aí aí você lê a notícia eu não estou generalizando a PM ninguém acho que não se generaliza nada né mas assim são atitudes muito recorrentes de violência de falta de solidariedade de falta de empatia de falta de humanidade porque uma vez que a pessoa está imobilizada ok o cara está armado o profissional está armado ele está com controle da situação agora pisa no pescoço chuta e dá porrada e arrasta e a gente sabe que isso é uma cena frequente né então assim não é só afastar durante a investigação não tem que ter alguma a gente tem que ganhar alguma coisa com esse momento histórico de pandemia a gente tem que ganhar um pouco de coletividade e eu acho que especificamente essa coisa com o Natan mostra isso assim mostra sabe o quanto que isso vai se abrir o quanto que ele vai devolver isso com a arte dele né então um gesto ele ele amplifica né ele amplifica então eu acho isso assim foi muito prazeroso ter feito isso mais prazeroso do que ter feito isso foi conversar com ele no sábado e saber dos propósitos dele né como ele incorporou esse valor né da solidariedade quer devolver para a comunidade dele né até porque ele identifica que os meninos ele disse eu tenho amigos que estão morrendo foram pro tráfico que estão sem rumo sem caminho e eu quero ajudar meninos como eu né tive essa oportunidade da mesma oportunidade dos outros então ele de fato ele devolvar e quer devolver essa perspectiva para a galera da mangueira da comunidade onde ele foi criado onde ele vive ele ainda diz que a mãe dele chora todo dia né com ele é mas ele vai devolver a arte e vai enfim vai dar oportunidade para outras pessoas eu achei isso muito bom assim muito legal falando em arte Fábio falando em arte depois a gente volta aqui para a pandemia que tem muita coisa para a gente falar mas eu estava olhando um pouco aqui a tua história são 30 anos de profissão esse ano né você faz faço agora em outubro 30 anos de profissão eu estava vendo aqui não sei se está certo 14 prêmios como ator mais o de coadjuvante em dog view no teatro dirigiu duas peças a primeira foi expressa do cor do sol não é isso sim 14 filmes 14 filmes novelas eu já perdi a conta porque o filme eu vi aqui Primo Basílio vários outros filmes e tal as novelas aí eu não contei porque são muitas né é então são muitas então Fábio eu acho que seria legal você falar um pouco dessa história dessa trajetória como isso vale para você como isso intervém incide sobre o teu afeto sobre a tua vida né e ao mesmo tempo o que isso te ensina né porque a arte ela traz ensinamentos né então eu acho que seria legal você falar um pouco dessa trajetória porque nem todo mundo sabe que você dirigiu peça né nem todo mundo porque às vezes o bastidor né dirigiu peça é o bastidor né a pessoa não está no palco né quem está no backstage já está ali na coxia nem todo mundo vê né então seria legal você falar um pouco desses assim óbvio né do teu jeito com o teu resumo desses 30 anos desse aprendizado desse trabalho e a arte como instrumento de mudança de incidência sobre a civilização mesmo né acho que isso é muito importante então fala um pouco assim desse tempo teu 30 anos é muita coisa é uma vida né dedicada à arte é muito legal você falar sobre isso é mais da metade da minha vida né não eu acho assim eu acho que é uma profissão que me tem eu teria muitas coisas né pra falar sobre isso né muitos lados né eu posso falar por exemplo eu poderia falar o que cada personagem me ensinou né porque pra se aproximar de uma personagem você tem obviamente um trabalho de pesquisa um trabalho de né eu já fiz um médico por exemplo você é médica então eu fui ver como é que fazer autópsia tô dando um exemplo tô dando um exemplo né mas assim então você entra no universo médico você acaba conhecendo coisas você conhece profissionais da área aí de repente você faz eu fiz Erivelto Martins então eu fui conhecer a música dos anos 20 dos anos 30 né que era a época da rádio né das rádios dos cassinos então isso é muito rico então a gente foi gravar no cassino da Urca e ver né como a Urca era valorizada nessa época né enfim como aquilo era o centro o grande hotelo e Terci Gonçalves e todo mundo que fazia parte daquilo e assim cada personagem já me traz um aprendizado de também ver as diferenças né ao me aproximar de uma personagem é como se eu estivesse parando pra conversar com uma pessoa então claro que isso me traz uma riqueza de conhecimento né isso me traz um um range assim maior né de você faz uma comédia romântica você né se aproxima de uma energia de você faz um drama você vai pra um outro lugar então isso já é pela própria profissão já é muito interessante é claro que tem também a questão dos bastidores e dos lugares aonde você faz os trabalhos né então eu já trabalhei em Portugal fiquei 40 dias lá e em vários estados brasileiros é o sertão paraibano o sertão pernambucano é rondônia é vários estados assim que você acaba enfim passando um tempo principalmente com o cinema quando você filma em locação você vai e fica 40 50 dias eu fiquei acho que dois meses em Penedo em Alagoas vivendo o cotidiano daquela cidade que tem balsa que é uma cidade as pessoas andam de bike é um outro tipo de vida então eu acho que você tem isso na sua profissão outra cultura outro sotaque outra comida outra vestimento outro tudo né é a cultura do Brasil que é diversa né uma coisa imensa plural né esse Brasil você faz isso né você viaja o Brasil inteiro e você sabe o que eu estou falando né então assim é uma profissão também que te traz isso né agora por exemplo a última peça que eu fiz foi Dogville né do Lars von Triers e e que fala de uma sociedade distópica mas não é tão distópica assim é o que a gente está vivendo é o que a gente está vivendo então enfim se eu fosse contar a a tanto o filme do Lars como a peça né de onde ela se origina do filme do Lars mas se eu fosse contar aí a gente abria uma janela gigante mas assim a gente estuda a gente em Dogville você tem a possibilidade de ter uma reflexão sobre o jeito que as pessoas vivem que tipo de sociedade a gente está vivendo a relação dos poderes né o preconceito a exclusão olha eu vi a peça eu vi a peça com você com a Mel eu fiquei meu Deus é hoje eu tive exatamente essa sensação né meu Deus estamos vivendo isso a sensação é essa mesmo estamos vivendo isso o transporte de era o transporte de era aquela disputa aquela a não solidariedade de fato né que não se apresenta não e a força de trabalho né interessante em Dogville porque ela supostamente ela chega na cidade como uma foragida a Grace é mas aí quando o status aumenta quando a polícia aumenta o status dela de foragida para perigosa a sociedade aquela comunidade na verdade simbolizando a sociedade começa então a fazer ela trabalhar mais e ganhar menos então então isso te dá uma leitura de como né como quem precisa mais é o que menos vai receber né então chamado população marginal né no caso ali ela estava identificada assim né e até chegar num ponto de escravidão de escravidão de ela ser usada como mulher eu não vou nem usar essa palavra criminosa mas ela enfim ela é abusada e por todos os homens ali da daquela comunidade porque realmente bom a gente está protegendo você aqui a gente está escondendo você a gente tem o direito de fazer o que quiser com você então quer dizer não tem direitos humanos não tem nada ali sabe é a força do do capital e essa relação de poder que a gente vê ainda e enfim espero que a gente não pode querer que todos recebam se transformem com a pandemia do mesmo jeito né pra cada um claro eu também não vou ficar aqui dizendo o que eu acho certo o que eu acho errado porque eu não sou juiz não estou julgando ninguém mas assim eu acho que é uma oportunidade de pelo isolamento a gente observar o coletivo né e os comportamentos coletivos são muito diferentes pessoas que ignoram completamente as 72 mil mortes fingem que não existe se acham imunes isso reflete muito do que a pessoa é também politicamente o que ela é na vida né ela se acha imune pra começar pelo governo né que minimizou a eleição e a sua base que até hoje acha que não tem a menor importância essa questão do governo é interessante é uma coisa que eu estava pensando em até falar com você porque é uma oportunidade de falar com você pode fazer pergunta pode fazer pergunta é uma oportunidade incrível falar com você não porque agora já depois de tantos mandatos em âmbito federal enfim não sei se não sei se seria a melhor forma assim de falar mas o que tem me chamado muita atenção é a importância profunda nas assembleias legislativas e na câmara dos vereadores porque a gente fica esperando do presidente não estou falando desse porque esse realmente eu não há nada o que fazer sobre isso e também enfim se eu for ficar falando aqui eu vou realmente para um nível bem eu vou começar eu acho que precisa manter pelo menos um pouco de compostura mas mas assim como é importante a política das pontas né porque a figura do presidente ela desconhece muitas vezes os contextos dos municípios né e o presidente ele não tem ele pode não ter essa sabedoria de conhecer cada município brasileiro que apresenta cada um deles apresenta contextos diferentes então assim esse ano a gente tem agora foi adiado acho que para novembro né o que a eleição as eleições as eleições as eleições para deputados estaduais prefeitos não vereadores e prefeitos só vereadores e prefeitos só que é exatamente a ponta que mais conhece a realidade daquela região assim e a gente a gente vota para vereador como se a gente estivesse votando para assim sabe tipo ah é uma eleição menor né a gente tem essa mania de protagonismo vamos ver quem vai ser o presidente né mas o presidente na verdade é o poder executivo ele quem é que fez né quem é que construiu de fato todo esse auxílio emergencial foram vocês no congresso é a lei Aldir Blanc que você participou que você criou que você sabe fez tudo acontecer ali então quem legisla é o congresso então não dá para ficar falando do presidente também né porque ele tem os projetos dele agora enfim quem mais conhece o Brasil né se não essas essas a política que está nas pontas enraizada em cada município né quer dizer o que faz desculpa fala não não pode completar você quer completar uma pergunta você quer que eu comente isso não pode pode falar eu ia perguntar você levantou um aspecto importante porque as pessoas moram nas cidades né elas não moram no Planalto né só moram no Planalto quem é de Brasília ou das cidades ali próximas eu acho que você levanta uma coisa importante porque de fato as pessoas minimizam essa eleição municipal que é muito importante né a pessoa que está na Câmara de Vereadores que está na gestão municipal ela decide muito sobre a sua vida seu cotidiano né muitas leis por exemplo estrutura urbana mobilidade urbana isso é lei municipal é lei orgânica do município que trata o gabarito de um prédio se pode estar na frente ou não né a questão da moradia o desenho urbano plano diretor de uma cidade a questão ambiental isso tem muito a ver com a Câmara com a cidade e com a cidade a cidade saudável a cidade sustentável ou a cidade inteligente no sentido inclusive da comunicação da banda larga tem muita coisa que depende extremamente do município e eu acho que você tem toda razão as pessoas subestimam muito essa eleição e às vezes tratam assim como algo menor ou menos importante e muitas vezes dão um voto meio despreocupado só que depois por exemplo aqui você mora no Rio e eu também a potência do Rio de Janeiro é absurda né hoje nós fazemos uma reunião criamos um fórum fluminense hoje para pensar o estado do Rio de Janeiro finalmente né fórum que envolve parte da bancada federal estadual as universidades economistas especialistas das áreas todas para a gente pensar um projeto urgente de planejamento estratégico para o Rio uma das coisas que ficou muito clara lá é o seguinte a área do polo da ciência da tecnologia e a área da cultura são marcas do Rio de Janeiro para além de outras cadeias de produção a economia verde tratamento de resíduos sólidos que tem prazo né então são coisas que vão ter que ser tratadas aqui né vão ter que ser tratadas aqui na Câmara na Assembleia o Congresso o Congresso ele estabelece diretrizes nacionais né a Constituição diretrizes nacionais molduras né e estabeleceu uma República Federativa nós temos uma Federativa onde os três entes precisam conversar por isso é que muitas vezes o presidente não conhece porque ele não é democrático esse aí não conversa com ninguém brigou com os governadores brigou com os prefeitos brigou com os poderes locais brigou com o Supremo e não conhece o Brasil aliás não conhece não gosta e não gosta do povo também né e brigou com países que a gente poderia estar negociando né briga coloca o Brasil mal lá fora eu li hoje uma matéria do Eu País que é desastrosa a imagem do Brasil lá fora é um negócio tava lendo a matéria que saiu hoje que é assim de sentar e chorar né depois da imagem que nós tivermos a gente chegar nisso né mas assim por que que existe essa república dos três entes exatamente pra que se conversem pra que a realidade plural desse país apareça pro poder nacional pra que a diversidade cultural religiosa institucional né gastronômica tudo apareça pra que quem governa nacionalmente quem legisla nacionalmente possa dar o tom correto o congresso já é essa representação então ele tem obrigação de conhecer o Brasil o poder executivo eleito que tem que ter um projeto pro país mas precisa permanentemente ouvir mas pra isso precisa estabelecer uma relação permanente de troca com os governadores com os prefeitos e o congresso precisa estabelecer uma relação de troca com as assembleias e as câmaras né pra poder funcionar se não é isso que você disse conhece nada vai fazer bobagem como aliás tem feito mas não faz só porque não conhece faz porque tem um um projeto ideológico na cabeça uma guerra cultural permanente porque é isso nós perdemos uma guerra cultural e de valores né contra a política inclusive né que faz desse governo o pior governo da história pode bolhar qualquer um não tem nada pior do que isso então é um momento difícil pra nós né e aí até puxando disso pra essa questão que você tava colocando você abriu dizendo isso quer dizer nós não podemos sair dessa pandemia do mesmo jeito nós precisamos sair de outro jeito né é óbvio que agora fica muito difícil você dizer nós vamos todo mundo vai sair assim não vai sair assim né nós vamos ter nós vamos ter que sair cada um vai sair de um jeito mas se a gente puder contribuir no sentido de gerar consciência e repor valores que se contrapõe a esses que predominam lá no governo né no lugar do ódio botar o afeto no lugar do individualismo botar o coletivo o altruísmo né no lugar da violência botar a cultura de paz no lugar de armar a milícia é é é investigar e prender os comandos e o financiamento disso né da liberdade de expressão liberdade de imprensa liberdade de ensino liberdade de aprendizado liberdade de imaginar né de criar porque a arte é isso né então eu acho que esse é o momento e a relação com a natureza que você tem falado muito Fábio e que eu acho que você podia falar até mais disso porque se a gente olha para as políticas ambientais elas estão destruídas foi um esforço para criar e elas estão sendo destruídas é algo assim desesperador com esse ministro que até o vice-presidente deu um chega para lá e montou um outro conselho sem ele o conselho da Amazônia para parar de pegar mal né que está muito ruim é uma é uma cumplicidade com o crime crime do garimpo dos mineradores né o crime da dos que matam as populações indígenas quilombolas e os ativistas estão desmatando desmatando tudo empurrando os índios lá os ativistas do campo então e é o que você disse a natureza aconteceu sem a gente né dizendo vocês estão fazendo mal para mim vocês foram para casa você recupera muito rápido né então essa relação com a natureza acho que você podia falar um pouco disso porque você mais recentemente tem valorizado muito isso né como uma coisa da energia da natureza de como ela deve interferir em nós como a gente deve respeitar isso e como isso inclusive espiritualmente faz bem então acho que você podia entrar um pouco nessa sua relação com a natureza e como a gente deve estabelecer essa relação de respeito e de cumplicidade com ela né essa cumplicidade importante não a questão a questão a questão do meio ambiente ela aparece para mim muito relacionada com a questão da espiritualidade né porque é eu li outra frase eu li outro dia uma frase maravilhosa que que religião como é que é religião é quem tem medo de ir para o inferno espiritualidade é para quem já esteve no inferno essa frase é ótima essa frase é maravilhosa então assim é só que o que que é espiritualidade para mim é a percepção é a percepção né do lugar que você vive assim então realmente eu eu essa essa transformação ela vai se dando a partir do momento que você começa a ver os elementos né eu tenho mergulhado no mar todo dia hoje seis e meia da manhã eu estava no mar porque ver o sol nascer e dar um mergulho no mar se tornou uma coisa para mim muda a energia do meu dia já começa o dia numa energia aí o mar está mais limpo você vê aves voando quer dizer a gente não pode ignorar isso né e eu se eu pensar o período antes da pandemia sabe você entra num carro você fica no whatsapp e e não está olhando para nada ao seu redor eu acho que é uma é uma primeira oportunidade que a gente está tendo de olhar de ter tempo né eu sei que tem muita gente que está precisando trabalhar está sendo enfim tem uma estrutura econômica muito cruel onde né onde consegue não conseguindo olhar em volta está correndo para a rua porque é uma estrutura onde o ser humano serve o mercado e não o mercado serve o ser humano né então economia para a sociedade ou sociedade para a economia né é é isso então as pessoas estão sendo obrigadas a enfim ok isso é uma questão estrutural como temos outros problemas estruturais sérios mas assim para quem está conseguindo ficar em casa ou dar um mergulho rápido no mar assim tipo dar um ou para quem mora numa montanha ou para quem mora numa cidade enfim para quem tem um pouco de natureza é isso que eu quero dizer é é um momento de muito respeito eu acho que a gente deve ter porque esse vírus é da natureza né e a natureza está dando e a natureza está dando esse basta quem não tiver essa escuta vai estar perdendo o sabor da vida precisava passar por um recado tão duro assim né para entender o que está acontecendo né é a gente vai normatizando os números é uma coisa impressionante são mais de são 72 mil mortos um milhão sei lá milhão e meio de infectados e é como se não fosse nada assim tem gente que se acha imune né isso é muito aliás aliás Fábio eu ia falar do Flávio Bolsonaro que eu vi hoje numa entrevista alguém mostrou aquele vídeo que ele ia caindo e que nós seguramos eu lembro eu lembro eu estava vendo esse vídeo viralizou muito e eu lembrei disso que eu ia te falar de como a insensibilidade se vincula ao Bolsonaro porque naquele momento ele não deixou atender o filho dele porque eu era comunista e era a única médica do ambiente eu me lembrei disso porque ali eu percebi que ele não tinha nenhuma humanidade né você é pai eu sou mãe a gente sabe que se um filho passar mal se tiver só um médico no ambiente você agarra ele e diz cuida né naquele caso ele não deixou botar a mão para uma questão ideológica o filho passando mal ele não gosta de ninguém nem dos filhos né pelo que eu estou vendo eu acho que a gente tem coisas perdão mas isso que você falou aí da da questão da natureza dessa relação toda que você está dizendo é isso que você está dizendo a gente a vida que a gente tem que algumas pessoas ainda tem e muito porque sem proteção social do governo elas vão correr para a rua para fazer para comer né esse é um problema essa dicotomia de saúde e economia que não pode existir né é mas nesse nesse processo outro dia eu estava vendo uma entrevista com a Elisa Lucinda ela dizia meu Deus a gente corria mesmo para onde a gente corria tanto para onde não tem tempo para nada todo mundo correndo pega o carro fala rápido pega tudo tem horário de repente assim mas eu corria mesmo para onde para produzir fazer o que para quem essa é uma pergunta eu corria tanto para onde para que e para fazer o que e para beneficiar quem então essa é uma pergunta que se coloca né eu consumo tudo isso mesmo para que eu preciso disso tudo né essa é uma questão que você tem colocado muito também né é porque eu acho que a gente eu acho que inevitavelmente a gente enfim a gente vai continuar correndo aliás eu tenho uma passagem com o Celto engraçado que no final dos Maias estão os dois conversando assim maduros com 30 anos os dois maduros tipo não correr com ânsia para coisa alguma estamos né e aí passa passa o é tipo lotação da época assim a gente está falando de Portugal final do século XIX tinha um nome agora me fugiu é cabelhos os carriles os bondes é os carriles é os carriles é é é o bonde e aí passa o último aí eles estão nesse discurso maduro tal e de repente passa o bonde eles cara o bonde e aí eles saem correndo para o bonde sai todo mundo correndo porque vai ter que correr né e aí eu falo com o Celto até hoje a gente fala cara agora é o momento de maturidade correr com ânsia para coisa alguma a gente sabe que a gente vai voltar a correr a gente sabe que a gente vai voltar a correr né mas precisa ter sentido né eu não vou deixar mais de saborear o que está ao meu redor então eu eu posso continuar correndo como sempre corri mas agora eu vou correr de outro jeito mas é isso que você está dizendo a gente pode até correr mas tem um outro sentido com mais consciência de correr para onde e para que né e eu acho que é essa consciência que às vezes falta um pouco sabe Fábio e a gente que que lida com o filho dos outros os filhos da gente né então não é muito fácil para as mulheres é bem difícil assim né ter uma atividade muitas vezes uma tripla jornada né atividade política atividade materna atividade muitas mulheres também acumulam muita atividade doméstica e e tudo isso não é fácil né a gente corre até porque são múltiplas múltiplas tarefas né nós somos multitarefas né as mulheres particularmente tem muito isso mas assim mas eu acho que é importante que a gente observe que que a vida da juventude a vida das crianças ela está muito relacionada a esse futuro que a gente pode construir né então a gente precisa de fato gerar uma consciência diferente assim dessa relação ambiental dessa relação com o outro né porque hoje o mundo é dos mais fortes é dos vencedores né e os fracos que se danem é assim que o capital pensa e raciocina né então não sei você tem você podia falar eu conheço você um pouco e sei do pai amoroso que você é né então a gente não pode terminar a live sem falar dos nossos filhos então acho que é golpe baixo é golpe baixo é golpe baixo não não tem que falar porque os teus filhos querem seguir um pouco a tua linha aí da arte né eu percebo o teu filho falando disso e a tua filha é a própria roteirista ela com nove anos já cria os textos já interpreta já vai pra cima e se não for e se não for ela tem tanta autoestima que ela ela já é entendeu porque tem isso também né você acredita tudo bem você faz ela interpreta e já em cena né ela é incrível e o teu filho quer fazer teatro também né então é uma coisa legal assim de falar dessa influência né sobre os filhos e essa relação que eu sei que você é um super amoroso presente acho que é legal você falar disso não não o João o João assim o João é um parceirácio de vida né ele é meu filho mas só falta chamar ele de bro ô brother às vezes eu falo não cara você é o pai dele né apesar de que agora ele tá com 17 tudo mas enfim ele foi a todos os sets né que eu trabalhei ele foi tanto no teatro como no cinema como na televisão como em outras cidades em outros lugares até que a gente fez um filme juntos que chama Entre Idas e Vindas que era um filme muito delicado assim né é do Belmonte e um filme muito poético né um pai e um filho que tão indo né um road movie assim eles tão viajando num lada e ele fala pro filho não isso daí é um carro russo isso quer dizer um carro russo isso é um lada foi feito pra não quebrar e aí o carro quebra na estrada e aí tem e aí tem quatro atendentes de telemarketing que tão tirando férias e bom Ingrid Guimarães Carol Abras Alice Braga Rosane Mulholland mas o que eu queria falar é que ele teve a gente teve essa experiência juntos no cinema e a gente chegava no set eu falava filho vamos bater o texto ele falava não mas eu já sei o texto mas que hora você decorou moleque que hora você decorou ele com 11 anos que hora você decorou ele eu já tô sabendo o texto não e a participação dele ele tem texto bastante e enfim e aí eu acho que ele foi enfim desenvolvendo esse gosto realmente e ele acabou o ensino médio agora no final do primeiro semestre que realmente foi triste porque eles todos se formaram por videoconferência virtualmente atualmente não puderam ainda se dar um abraço comemorar enfim estudaram juntos a vida toda e ele quer estudar ele quer fazer uma universidade de teatro isso assim claro que me deixou orgulhoso apesar de que qualquer coisa que ele escolhesse eu quero que ele seja feliz e não se faça mal que ele seja realizado é a única coisa que eu quero mas o fato dele escolher isso claro que me enche de orgulho assim porque eu me dá me dá uma sensação de que eu sou uma boa referência pra ele profissionalmente e pessoalmente também mas sabe que que eu faço com o meu amor o meu trabalho eu passei isso pra ele né isso pra mim isso não tem preço assim e agora enfim tá nessa pandemia ele não pode viajar e agora enfim a gente ele tá até aqui comigo ele tá ele veio passar por tempo indeterminado eu tô adorando isso porque porque em função da escola também a gente nunca conseguiu morar juntos né e agora que ele se formou eu quero bom enfim eu ia falar uma coisa mas deixa pra lá mas eu quero que ele que demore pra ele ficar aqui entendeu é mas enfim bobagem é agora emocionou agora emocionou agora vai pra vai pra e a minha filha e a minha filha assim ela tem realmente já uma coisa de edição de vídeo ela é muito criativa eu vejo muito ela ela nessa questão da criatividade da de criar histórias e e gosta de dançar gosta de cantar então eu acho que ela tem essa arte né eu acho que os dois tem de maneiras peculiares de maneiras né é cada um se manifesta do seu jeito eles são eles têm personalidades muito próprias né mas bom eu tô aqui né e eu vou vou dar o suporte que ele que eu puder e que eles precisarem né isso é muito legal e dado com amor melhor ainda né então eu no meu caso tenho dois tem uma menina e um menino né uma de 27 e um de 18 e e são pessoas bem diferentes assim né um do outro bem diferentes mas são dois amores na minha vida são as paixões os filhos são é aquela aquele sentimento mágico que né só sabe quem vivencia né e é muito incondicional né Fábio é impressionante como a gente tem isso como uma força dentro de nós e nos mobiliza em qualquer situação em qualquer momento né então minha filha minha filha já se formou né em psicologia já tem formação em pedagogia e e se dedica muito ao desenvolvimento da primeira infância que é uma coisa muito legal porque e trabalha muito com a questão da da terapia com o trabalho do corpo então entra a dança entra 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 a arte né que é uma coisa fundamental para o desenvolvimento cognitivo físico de relações humanas e tal então Helena sempre foi muito ligada à arte inclusive fez teatro adora música é muito ela puxou isso ela puxou isso de você né porque você também é musicista você é baterista você você tem uma relação com a arte muito profunda também e meu filho é adolescente igual o teu diferença de um ano só e aí ele já já se liga mais eu achava até que ele ia para o mundo da tecnologia porque esses meninos todos são muito ligados em tecnologia né nos games na internet né mas ele está querendo fazer medicina querendo fazer medicina e e é interessante porque eu achava que ele ia que ele tem um senso estético muito forte assim né de desenho eu achei que ele ia para esse mundo assim do cinema o mundo dos games o mundo e ele está querendo fazer medicina então são as as invertidas de né engraçado de acabar os dois no campo da saúde né sim sim e ela muito ligada com a arte ele também agora pediu um violão tá com o violão minha filha autodidata aprendeu a tocar sozinha o violão nessa pandemia muito interessante assim eu tenho uma paixão orgulho assim imenso e a minha filha é muito ligada nas causas ela é uma ativista das causas que ela acha justa é uma feminista muito firme muito justa é eu é um amor né é uma paixão inesgotável né não eu acho que vale a pena dizer também que eu imagino o que tenha sido para você é porque para servir ao social você também enfim com os filhos no Rio e você tendo que ir a Brasília toda semana quer dizer as renúncias as renúncias que você não teve que fazer e dói pelo país em relação aos filhos assim é de certa forma também eu no Rio meus filhos sempre moraram em São Paulo então foi bastante difícil assim não estar com eles na formação deles na formação que eu digo diária do dia a dia é o dia a dia sabe de detalhes assim sabe tipo sei lá um filho acordou com um pesadelo acordou com uma febrezinha entendeu então e isso para mim é uma coisa que hoje me cai essa ficha assim de como isso na minha estrutura assim como enfim eu tive que ganhar vida também para proporcionar para eles para também oferecer para eles a estrutura que eles têm as ausências presenças né as ausências presenças ao mesmo tempo a gente também vai ganhando consciência para ser mães e pais melhores né sim para gerar um mundo também melhor para eles eu acho que isso tudo tem a ver a gente está caminhando para o final daqui a pouco o Instagram nos corta aqui mas eu queria que você fizesse assim algum comentário final sobre esse momento como você está sentindo a dinâmica como você imagina que essa dinâmica vai rolar e como você se posiciona para frente assim projetos teus de trabalho projetos futuros coisas que você eu sei que você hoje é um ativo e dedicado estudioso né de direitos humanos é uma coisa que você está se dedicando né para além de todas as aulas que você está tendo nesse período que são muitas mas tem uma coisa que você está participando tem uma coisa que você está participando que eu sei que é exatamente um grupo muito qualificado na área dos direitos humanos né você sempre disse assim para mim eu sou um ator essa é a minha profissão que eu amo mas eu como cidadão eu quero fazer mais eu quero entrar em projetos e a luta em vários setores então essa questão de direitos humanos eu sei que é uma paixão tua importante direitos humanos é uma coisa bem abrangente bem ampla então eu queria que você falasse finalizasse falando disso né da tua da tua ligação com a questão dos direitos humanos e essa projeção de trabalho futuro os direitos humanos o que eles são né eles são os direitos que pertencem a qualquer ser humano do planeta independentemente da de etnia de língua de da cultura de que é o que direito à vida direito à liberdade liberdade de expressão então tem realmente uma base que foi feita logo depois da segunda guerra mundial né uma primeira né uma primeira como é que eu falo isso um 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 e obviamente que o mundo vai mudando e há de se ter também uma leitura crítica né uma leitura crítica sobre os direitos humanos trazendo os direitos humanos para 2020 por exemplo né é eu acho que nas leis a gente já evoluiu em muita coisa mas eu não vejo isso evoluindo na prática né algumas pessoas evoluem né eu tô eu tô fazendo por exemplo uma mudança no meu vocabulário vários termos eu não uso mais né eu tomo muito cuidado com as coisas que eu falo é sempre penso que qualquer tipo de pessoa pode estar ouvindo e que eu devo respeito a essa pessoa né então direitos humanos para mim é uma coisa que me chama porque eu convivi também com muita gente cheia de problemas e com realidades diferentes e então além da riqueza que as personagens me trouxeram é a vida também me colocou em contato com com outras realidades bastante difíceis então direitos humanos é uma forma de eu estudar direitos humanos é uma forma de eu ter mais ferramentas para poder expressar melhor a minha opinião e ter mais conhecimento sobre o que é possível ser feito e continuar nesse sentido de enfim sendo ator ok é meu ofício é o que eu amo fazer mas o meu papel como cidadão que é uma grande oportunidade que vem também do meu trabalho de poder ter escuta ser ouvido então é mais isso assim eu não sei assim profissionalmente eu estou no meio de uma série que parou a sua gravação por causa da pandemia né é nós nos preparamos durante cinco meses e no quarto dia de gravação paramos o que foi bem chocante assim porque a gente já tinha feito desses cinco meses dois foram de ensaios leituras então quando a gente estava começando no pique no pique para começar tipo paramos e agora coisa de um mês assim eu soube que a gente vai voltar em março então eu também enfim artisticamente eu estou numa dificuldade de mergulhar em outros universos porque eu estou já no universo nesse universo né nesse e não pode sair dele mas ao mesmo tempo é março eu não sei nem se vai ter março eu não sei o que vai ter eu não sei o que vai ser eu não sei se vai ser 2021 ou se vai ser ano um depois de não sei o que vamos mudar o calendário vamos para o calendário vamos mudar o calendário sei lá alguma coisa tem que acontecer vamos para o calendário de silêncio é então profissionalmente é isso e eu estou aproveitando esse tempo para pegar musculatura na perna assim adquirir mais conhecimento não só em coisas algumas coisas por curiosidade e outras porque realmente eu acho que eu tenho que eu terei alguma coisa em direitos humanos para realizar para se dedicar que ótimo é eu acho que essa nossa essa nossa conversa aqui só prova o que eu disse no início né que te conhecendo de perto você de fato além de ser um ator imensamente talentoso eu admiro muito seu trabalho e de muitos anos mesmo antes da gente se conhecer de perto eu já te admirava muito como ator como profissional de tudo inclusive que as pessoas comentam sobre você é uma pessoa extremamente generosa um pai amoroso e uma pessoa extremamente comprometida com o mundo com o povo e isso isso faz de você uma pessoa muito muito especial então eu quero te agradecer muito essa essa possibilidade dessa conversa esse privilégio da gente ter conversado meu privilégio e nós vamos nos encontrando aliás suas lives são divertidíssimas maravilhosas aqui virtualmente ou daqui a pouco pessoalmente para que a gente possa se dar um abraço de fato e sair um pouco dessa angústia da distância e poder se tocar as pessoas se tocarem para dizer continuamos existindo esperando no mundo melhor é isso? não, eu vou te abraçar tão forte que vou até te quebrar uma costela não, faça isso sem dor sem dor beijo muito obrigado um beijo grande para você talvez não dê tempo de ficar com a galera para os comentários mas que o Instagram nos corta já já mas eu estou muito vai ficar no feed no meu e no seu e as pessoas podem ver e botar os comentários lá e a gente vai acompanhar e vai responder na medida do possível tá bom? beijo querido tudo de bom obrigado obrigado um beijo no João um beijo na Ela um beijo em você um beijo na tua família toda também todo mundo que acompanhou imensa sorte paz e energia que o mundo uma natureza bem rica e espiritualizada nos salve beijo grande tchau tchau beijo amor tchau bem galera estamos acabando aqui eu tentei dar um espacinho mas acho que o Instagram vai nos cortar então eu espero que vocês possam possam comentar no feed eu vou deixar no feed e o Fábio vai deixar também e eu espero que vocês tenham curtido essa conversa e eu quero agradecer muito que vocês tenham nos acompanhado e que a gente possa desdobrar toda essa nossa alegria essa nossa esperança do verbo esperançar não do verbo esperar mas que a gente possa de fato participar juntos desse novo momento dessa nova essa nova fase de construção civilizatória de muito amor de muita luta e pela liberdade porque fascismo não a gente não quer isso no Brasil e nem a gente precisa nem quer e nem o Brasil merece então pela liberdade pela vida pelos direitos pelo amor estou vendo um monte de gente aqui comentando estou achando lindo vi um monte de gente aqui não consigo ler o nome de todo mundo mas vai ficar no feed gente eu vou deixar lá o Fábio também e vocês vão poder conversar tá bom beijo grande pra vocês muito obrigada pela presença pelo acompanhamento e por tudo que vocês significam na vida da gente tá? beijo gente tchau tchau